Futebol, as meninas do Iranduba entram em campo daqui a pouquinho para enfrentar as argentinas do Wild Keys em busca da classificação para a semifinal da Libertadores. Vamos ao vivo, Arena da Amazônia, saber como estão os preparativos por lá. É um jogo decisivo, não é, Meisha Pihama? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Olha, a partida começa logo mais às seis horas da tarde e é decisivo, viu, porque garante a vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América. Tanto o Iranduba quanto a Urquiza da Argentina estão empatados com quatro pontos no Grupo C e hoje só o que importa por aqui é a partida, porque quem vencer já garante a vaga para a próxima fase. A expectativa é de um grande jogo porque as duas equipes estão invictas na competição e o Iranduba tem que vencer para não depender de nenhum outro resultado. Olha, as meninas já estão aqui no gramado fazendo reconhecimento, alguns torcedores já estão chegando aqui na Arena da Amazônia e quem quiser assistir esse grande jogo, ainda dá tempo. Os ingressos estão sendo vendidos a 20 reais a inteira e 10 a meia. Eu já estou aqui posicionada para assistir esse grande jogo e torcer, viu, Mariana? Eu estou aqui cruzando os dedos para que o Iranduba faça um bom jogo e leve essa vitória. Eu espero que você torça por aí também, aí pelo estúdio. Mariana, eu volto com você. Obrigada, meios dedinhos já estão cruzados aqui, viu, para as meninas vencerem essa partida hoje. Olha, gente, os formandos de uma universidade de Manaus fizeram uma sessão de fotos dentro de um ônibus de transporte coletivo que faz rota na Zona Leste. É isso mesmo, a ideia é homenagear o motorista e a cobradora que durante dois anos levaram a maioria da turma de casa até a faculdade. Um misto de alegria e emoção. Cada um se abdica para poder estar ali, né, se formando, tornando seu sonho realidade. Essa turma conseguiu realizar a tão sonhada formação no curso Tecnólogo de Serviços Jurídicos e Notariais em uma universidade do centro de Manaus. Mas para realizar esse sonho, contaram com a ajuda de muita gente. Entre elas, o motorista Nivan, da linha 651, que transportava os alunos de vários pontos da Zona Leste até a universidade. É sempre muito bom ver que eu sempre fiz o melhor de mim para conduzir elas até o local da faculdade delas. Quando perguntamos quem mais se atrasava, ele apontou logo para a Alessandra. E ela se defendeu, é claro. Às vezes eu me atrasava um pouquinho, corria, mas ele sempre dava aquela segurada para me esperar. Os formandos estão fazendo fotos e vídeos na linha 651. Tudo para ser apresentado na festa de formatura, em 2019. E entre os protagonistas de todos esses vídeos e fotos está ela, a cobradora Alcione. Alcione Azevedo já trabalha como cobradora há oito anos. Ela sempre recebe a todos assim, com esse sorriso. Foi com ela que pegamos o ônibus e ela todo tempo dizendo para a gente, não desiste. A gente chegava às vezes no ônibus estressada, cansada, porque todos nós trabalhamos. Temos nossos compromissos e a rotina do dia, né? E foi assim, com alegria, que os formandos agradeceram a quem muito contribuiu para o cumprimento dessa jornada. Que bacana, né? Olha, as mulheres que lutam contra o câncer no Lar das Marias se juntaram para fazer um Natal diferente. Elas confeccionaram produtos natalinos para garantir uma renda este fim de ano. E tudo vai ser exposto amanhã. A criatividade é transformada em arte. No Lar das Marias, pacientes com câncer transformam esse trabalho em terapia. E com o Natal se aproximando, a produção dos objetos de decoração é acelerada. Todas essas mulheres vivem temporariamente no Lar das Marias. Elas vêm do interior do estado para fazer o tratamento aqui na capital. Dona Cleide tem câncer de colo uterino e veio de Iranduba. Está na casa há dois meses. Além das companheiras, ela conta com o apoio da filha, que está sempre por perto. É uma distração muito grande a filha. É muito bem, é muito legal mesmo. É uma terapia sensacional para a mentalidade. Trouxe uma boa estrutura, tanto para nós, como ajuda de psicólogo, né? Os médicos vêm aqui. Atualmente, 27 mulheres do interior do estado são usuárias do abrigo. E o artesanato é uma das principais atividades desenvolvidas aqui, o que promove aprendizado e descontração. Onde elas possam distrair um pouco a cabeça, tirar o foco da doença, da dor, poder interagir uma com as outras e até fortalecer o vínculo familiar entre elas. A Célia é quem dá as aulas de artesanato. O projeto nasceu há três anos. Cada mês a gente faz uma atividade diferente, né? E essa vez de Natal a gente começa a adaptar uma semana reciclada e uma semana de artesanato. Para não ficar muito repetitivo, né? E além de terapia, o artesanato é fonte de renda. A dona Rosa, que tem câncer no pulmão, usa todo o conhecimento e faz produtos para vender em Manaus e em Parintins. Particularmente eu faço, eu venho, eu tiro um dinheiro para mim. No dia 25 deste mês, elas vão expor os produtos para venda na Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, bairro Dom Pedro. Uma forma divertida de driblar a fragilidade da doença. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A todos um ótimo fim de semana e até segunda. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui.